Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a Pro tá tudo bem na medida do possível, né? Porque a saudade tem apertado, mas continuamos aqui na torcida de que logo, logo tudo isso passa e a gente vai estar juntos de novo, tá? E essa semana, lembrando aí que nós teremos algumas avaliações, né? Já mandei no grupo o calendário de provas, então acredito que todo mundo já se preparou muito bem. Procurem não usar a apostila, tá? E tentem fazer sozinhos, sem muita orientação dos pais, dos responsáveis, ok? Depois vocês vão estar mandando pra Pro e a Pro vai estar acompanhando como que foi o desempenho de vocês aí nessas provinhas, tá? Boa sorte a todos e tudo vai dar certo. Essa semana nós vamos também finalizar o nosso conteúdo de português, então a nossa apostila de português se encerra aqui, tá? Depois ficarão lá pra frente as atividades complementares. Essas atividades, algumas vocês já fizeram e depois as demais vocês vão fazendo como revisão de conteúdo, tá? Serve até pra estar auxiliando no estudo aí também, ok? E as nossas aulas dessa semana serão da página 76 até a página 80. Atividade nova? Não. É uma revisão do que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Nós vamos estar aqui retomando sinais de pontuação, o uso dos dois pontos, da vírgula, em ortografia escrita as palavras com H, ok? Página 76, o que que nos traz essa página? Aqui vem mais uma parte do folheto informativo, que a gente já vimos aí nas duas aulas anteriores, tá? Então vem a parte aqui onde fala dos sintomas. A palavra sintomas, ela tá maior, tá com uma letra em vermelho que chama bastante atenção, né? E eu percebo que depois dela tenho os dois pontos. E o que que nós aprendemos nas aulas lá atrás? Quando a gente usa os dois pontos? Nós usamos os dois pontos quando a gente tá escrevendo uma conversa, né? Pra indicar a fala do personagem. Então eu finalizo a frase anterior com os dois pontos. Mas e agora, professora? Aqui não vai ter fala de personagem, né? Então, mas os dois pontos eles servem também porque a gente já aprendeu que o folheto, a gente usa textos curtos e a gente traz ele em tópicos, né? Então aqui tem a palavra sintomas, dois pontos. Aqui embaixo, esses sintomas que da doença vão estar aparecendo em tópicos. Então, eu uso os dois pontos antes de iniciar a escrita em tópicos também, tá? Eu uso, no caso, os dois pontos com esse tipo de texto também, além de indicar que vai haver uma fala de um personagem. Então, se eu vou escrever em tópicos, eu também uso ali os dois pontos, ok? Na página 77, vocês vão continuar aqui. É o que eu acabei de falar agora um pouquinho atrás. Os dois pontos são usados também em outro tipo de texto. Que texto é? É o que a gente já falou, né? Quando a gente vai fazer a escrita de um diálogo. E quando eu uso os dois pontos no diálogo, pra que que serve? Pra indicar que vai ter a fala de um personagem, vai ter a fala de alguém, né? E na atividade 5, vocês vão elaborar, vocês vão fazer, vão escrever aí uma frase em que você indique três de suas diversões, que sejam jogos, passatempos preferidos, usando os dois pontos. Só que aqui, vocês vão organizar essas informações em tópicos, tá? Então, eu inicio a minha frase. As minhas diversões preferidas são... Vou terminar essa frase com os dois pontos, que depois eu coloco em tópicos lá embaixo. Brincar de boneca, andar de patins, tá? Então, seria isso, a atividade número 5, ok? Na página 77 ainda, nós temos aqui o uso da vírgula também. Então, por que que eu uso a vírgula? A vírgula, a gente usa em várias ocasiões. Ela tem vários usos, tá? Um deles é separar os elementos listados numa frase. Então, por exemplo, no parque zoológico, vi macacos, pássaros, um tigre e dois elefantes. Geralmente, em vez de vírgula, usa-se a letra E para separar o que é listado por último, tá? Então, lá no final, quando eu vou falar a minha última coisa, daí eu já não coloco mais a vírgula. Eu uso o E, ó. No zoológico, vi macacos, pássaros, um tigre e dois elefantes, ok? Então, um dos usos da vírgula é esse, separar, fazer separações em listas, ok? Página 78, atividade 1. Releia o verso do folheto informativo, tá? Vocês vão lá nas páginas anteriores. Encontre e copie um trecho em que as vírgulas separam. O quê? Os animais citados, os animais que aparecem lá. E depois, os lugares citados. Em que lugares tem esses animais aí que costumam ter o carrapato, ok? Tudo bem até aqui? E aí depois nós temos o produzir o texto e o em casa. Essa parte vocês não farão, do produzir o texto nem em casa, tá? E na página 79, teremos aí a continuação também de... Vocês vão estar observando ainda lá o folheto lá atrás e vão estar respondendo as questões que aparecem aqui. Na página 79, certo? Página 80, o que nós vamos fazer? Vocês vão procurar em jornais ou revistas, quatro palavras em que a letra L esteja no final de sílaba, ok? Conteúdo que nós já vimos lá atrás também. B, e palavras que são iniciadas com a letra H, ok? Atividade 5. Crie frases de acordo com essas instruções. De acordo com o que está pedindo aqui. Cite, escreva, escreva três das suas obrigações diárias. O que você tem que fazer durante o seu dia? Escreva usando tópicos e empregando e usando os dois pontos. Letrinha B, escreva três matérias escolares de que você mais gosta. Separe-se com vírgulas, ok? E essa atividade 5, vocês farão no caderno. Lembrando que lá no caderno vocês vão colocar a data, né? Do que vocês fizeram. Aí coloquem lá, atividade 5 da página 80. Tudo bem? E data aqui nas páginas da apostila também. Tudo bem por aqui, terceiro ano? Então, essa semana, encerramos o nosso conteúdo de língua portuguesa, ok? Boa sorte para todos nas atividades. Façam com bastante calma, dedicação, que tudo dará certo. Beijo! Tchau!